O Ricardo Maraújo Pereira ainda não chegou Mas parece que está ao telefone Seja o que quiser, vamos a isto então ao telefone Vamos primeiro meter o indicativo Uma oferta Mel, tenha outra vida por 24 euros e 99 meses Com televisão neto e telefone fixo Saiba mais em mel.pt E para o almoço de Páscoa perfeito, conte com o continente Está ao telefone? Acho que sim Alô Ricardo, bom dia, estás aí? Estou, estou, Pedro Sim, diz, então Estou, Pedro, desculpa lá, eu não consigo ir hoje Então, o que é que se passa? Estou na esquadra, não me deixam sair Preciso que mandes cá o advogado da rádio Mas o que é que aconteceu, Ricardo? Quem é que está aí? É, Wanda? Sim, nós estamos no ar Como assim no ar? Eu disse à Patrícia, eu precisava falar contigo Petida-me do ar, se faz favor, põe uma música Pá, por amor de Deus Espera aí, o que é que se passa? É pá, fui ativo, pá Trouxeram-me para a esquadra outra vez Mas tira-me do ar, se faz favor No fim do IC19 outra vez O mesmo polícia do outro dia, pá Mas o que é que tu fizeste hoje? Não fiz nada, pá, não fiz nada Estava parado na fila Não infringi regra de trânsito nenhuma Só que vinha atrasada e estava-me a vestir dentro do carro Quando o polícia me mandou parar Eu estava em cuecas Peraí, estavas a vestir-te no carro? Estavas em cuecas na rua? Estava dentro do carro Estava em cuecas dentro do carro Já estava a começar a vestir as calças Então, mas como é que o polícia sabia disso? Quer dizer, não... Não sabia Mas quando me mandou sair do carro Fiquei em cuecas no IC19 Só um minuto, desculpe Só um minuto Estava... Peraí, Ricardo Mas estás preso? Não estou preso Fui detido, há uma diferença Detido por atentado ao pudor Quem é que está a falar? É o Vasco? É, nós estamos no ar É pá, já te dei para me tirar Tira-me do ar, se faz favor Faz algum sentido estarmos a ter esta conversa A frente dos ouvintes, pá Tira-me do ar, por amor de Deus, pá Você já metiu indicativo Os patrocinadores e tudo E os patrocinadores que querem patrocinar a minha vida Vindo aqui à esquadra Mete uma música, por favor, pá Manda o advogado Eu não tenho ninguém A quem ligar a esta hora, pá Desligo o telefone, faz favor Oh, Sr. Agente, desculpe lá Eu conheço os meus direitos, tá bem? Eu tenho direito a um telefonema Para quem você está a ligar? Estou a ligar para a rádio Oh, Pedro, Pedro, escuta uma coisa Escuta uma coisa Para a rádio Você está na esquadra e liga para uma rádio Oh, oh, desculpe Meu Deus Mas... Deixa para um passatempo, ou seja Oh, Sr. Agente, desculpe lá Desculpe, eu tenho direito a este telefone O senhor ainda não deve ter percebido O que é que está aqui a fazer De acordo com o Código Penal Quem pratica atos de exibicionismo na via pública Incorre em pena de prisão até um ano Ou pena de multa até 120 dias Por isso, você vai ser presente ao juiz Oh, 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 desculpe, mas... Peraí, oh, Ricardo Peraí, oh, Ricardo Mas isto é a sério? O que é que está a passar? Peraí, oh, Pedro, peraí, só um minuto Oh, oh, Sr. Agente, desculpe lá Eu estava dentro do carro Estava dentro do carro Ninguém via que eu estava em cueca O senhor é que me mandou sair do carro Ai, a culpa é minha Que lhe dei ordem para sair do carro Desculpe, eu dentro do carro Não estava a cometer atentado ao pudor nenhum Quando me obrigou a sair do carro É que eu cometi atentado ao pudor Você não tem que estar em cuecas Mas onde é que no Código da Estrada Diz que eu não posso conduzir em cuecas? Não diz porque ninguém se lembrou Que você havia de querer conduzir em cuecas Como é evidente Ai, o senhor guarda agora é que sabe De que é que o João Catatau se lembrou e não lembrou O Código da Estrada é a mim sem cuecas Eu estou detido ilegalmente aqui Desliga o telefone, faz favor Mas isto é a Coreia do Norte, ou o quê? Desliga o telefone, se faz favor De cá, agora, de cá o telefone, de cá Não, não, desculpe, desculpe E agora? Eu se calhar... Peraí Mas não se pode conduzir em cuecas? Não Aparentemente não se pode conduzir em cuecas É um atentado ao pudor Vamos lá buscar o Ricardo ou não? Se calhar, se calhar tratávamos isto agora à sério Ah, mas se ele fica lá mais um bocadinho? Hã? Que se trata de um... Eu acho que a humanidade agradece Um exórdia de temática Sabe o que é que foi? Temos que ajudá-la a resolver isto, obviamente Ah, mas já, agora deixava-me o Chica lá Só mais um queixo É uma lição do meu lado Vem para aqui trabalhar em calções Sim, sim E estamos sempre a acabar Ai, que lindas pernas E então ela achou que devia partilhar com as pessoas Eu acho que também Mas a pessoa pode ser detida, de facto, por... Pois, realmente é atentado ao pudor Não lhe vou dizer isto, mas quer dizer Se tiver umas pernas como deve ser A pessoa não é detida Agora há sim Bom, se calhar é a última vez que digo isto A Ministra de Máticos tem um patrocínio Aliás, dois Mel tenha outra vida Por vida e 4,99€ Com televisão, neto e telefone fixo Saiba mais em mel.pt E para o almoço de Páscoa o Prefeito Conte com o Continente Olha Estão a ligar os jornais